Gente, essa aqui é a grande pousada que o Samir tem. Pousada do Didi. Essa é a pousada do Didi, ó. Tem bastante quartos, né? Aqui é onde tem a cozinha, né? Ou aqui um enorme espaço de gramado. Chega aí, Samir. Aí você vai ver. Todos esses carros aqui são os contatos que a gente tá tendo por causa da festa que eu ouvi da mãe do Samir ontem. Ontem foi a festa varou até a madrugada. Eu que sou meio comportado é que eu fiquei, aproveitei, dei uma dormida cedo, li o estatuto, manifesto, li a Bíblia, orei e fiquei na minha e dormi. Chega aqui. Bom, gente. Aqui eu faço a cozinha, pode mostrar, ó. As irmãs do Samir, essa aqui é a Samir. Apresenta a Samir. A Samir aqui. Esse aqui é o cunhado do Samir, figuraço, ó. São Paulino, figuraço aqui, ó. Esse aqui é quando chegar... O tricolor paulista, time de viado. A sua glória é dar o rabo... O que é esse dele? A Najla. A Najla, essa é a filha do Samir, ó. Essa aqui, ó. Filhinha bonitinha, não é, ó. Chega aqui, chega aqui, Samir. E aí, Lucas? Essa aqui, ó. O noivo e o futuro esposo da Samir, aqui, ó. Esse cara de tanto bebê caiu e levantado tá nesse estado aqui, ó. Brincadeira, né? Dá um oi aí, Marcelo. Dá um oi aí, ó. Só um oi? Esse oi vai tá no YouTube, hein. Aqui, ó. Essa aqui é a Samara. Samara Rubi, irmã do nosso grande Samir aqui. Tudo certinho? É a Bruga. É a Bruga. E aqui, ó. Toda a galera aqui. Eu vou mostrar os quartinhos aqui. E a paisagem no alto. Melhor no alto, né, Samir? Vamos mostrar no alto aqui? Vamos lá. E aí, Raí? Demorou, né, Raí? Estamos aí na chapada, né? Fugiu na chapada. Chega aqui. Ó, aqui a gente tá subindo aqui, ó. Aqui não é o programa da RedeTV, mas a casa é sua, né? Então, ó. A gente vai aproveitar e mostrar aqui, ó, o panorama. Só pra vocês verem como é a coisa mais linda chapada aqui, ó. Pousado, ó. Aqui, ó. Os carros. Aqui é o gramado pra vocês terem uma real dimensão aqui. Esse aqui é o domingo flamenguista, ó. A alegria de ser rubro-negro. Olha só, galera. Esse aqui, ó. Pode falar aí. Se apresenta aí. Fala aí a vontade aí. Meu nome é Hamilton. Sou flamenguista. Fomos campeões da Guanabara. Isso aí, ó. Vamos ser campeão da Libertadores. Isso aí, eu não. Cadê a Débora Brizola? Cadê a Débora Brizola? La Brizola? La 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 la. Ai, ó. Ai, Brizola Neto, ó. Você vai ter que ver, ó. Descobrir aí se essa... Se é parente sua, ó. Se essa árvore genealógica é tua, rapaz. Fala de onde você veio do Rio Grande do Sul. Ó, ó. Você, Leonel, ó. Você...